Ô Tiringa, vem cá, senta aqui, mas nós aqui, ou então, peraí, só um pouquinho, porque o espaço é um pouco, daqui a pouco você já volta aqui, senta aqui, senta aqui, pode sentar? Não, eu fico em pé mesmo, então fica em pé, então fica, o nosso em pé, tá, tá, tá todo, né? Pronto, galera, é isso aí, o que que acontece, Tiringa, é que o pessoal tá, muita gente preocupada, né, com a sua situação, até já adiantei um pouco pra eles aqui, falei do que que aconteceu, foi mais ou menos um mês e pouco, né, mais ou menos, que vocês pegaram o Covid, mas fez o tratamento já de imediato, né, quando teve a situação, recuperou, não é isso? Graças a Deus. E aí agora teve essa semana, essa semana agora, né, desde quando começou a ficar ruim, tem o quê? Tem uns 8, 15 dias, mais. Não, que voltou novamente agora, essa fase, é meio que uma crise agora. É, mais ou menos, 12 dias, mais ou menos. É, por aí, só que quando foi essa semana, sábado pra domingo, se agravou um pouco, mas aí ele já correu, tá indo todo dia, não precisou ficar internado, entubado, né, não chegou a tanta... Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. E tá se cuidando, inclusive a sua filha é enfermeira, não é isso? É, e minha irmã, minha irmã tem 40 e poucos anos que é enfermeira, e minha filha também, já tem uns 10 anos ou mais. Ou seja, é que estão cuidando dele, fazendo os tratamentos todos os dias, é, ele vai lá, né, toma o medicamento que é necessário. Falta, ainda, falta... Só falta um soro. Só um pra... Pra realizar. Amanhã eu vou tomar, que é, ela bota o medicamento na... no soro. Hã? E manda pra ver, porque... Pra ir logo pro sangue, né? Certo. Pra não... Ela não arrebentar novamente. Que diz que a recaída, diz que é a bobônica do rato, né? É pior do que a... A outra é doida, mano. Mas, realmente, ele estava um pouco ruim, né, esse final de semana, a gente ficou um pouco... Mas, graças a Deus, galera, estou aqui em pé, conversando mais vocês, e se ajeito, que ainda vou fazer muita raiva a vocês, ou alegria ou raiva a vocês, é quem sabe como é que vai ser. Há alguns alegria, e as outras... Pronto, tá, pois, pronto. Quem tiver o coração fraco, faça que nem eu. O meu, eu já mandei dar uma calibrada, pra evitar esse problema de... O cara, com pequena raiva, morrer. Aí, eu sei que está ali com o de vocês também. Calibrar também, né? É. Então, é isso aí, ó. Está aqui, bem recuperado já, né? Assim, a fase melhor. A gente... E tinha uma viagem programada pra segunda-feira, a gente ia estar em São Paulo, que tinha uma... Uns trabalhos lá pra fazer, e infelizmente não podemos ir, não... É, adiamos, porque... A gente não sabe como é que está por aí. Aqui a gente tem um tratamento mais... Mais rápido, né? Vamos dizer assim. Em cidade grande, vocês sabem como que é. Principalmente em São Paulo, que está meio bagunçado. Sei lá, enfim. Então, acabou que a gente optou por não ir. Até porque, claro, que não tinha como ir. Ele não estava se sentindo muito bem. Então, a gente optou por estar aqui. Mas, em breve, a gente vai... Está aí novamente. É... Como diz ele. Ele fazendo raiva ou alegria. Ô, Tiringa, tem aqui, ó. Então, beleza. Resumindo. O assunto aqui já está bom de encerrar. Que você está... Tem que voltar lá para os seus... É, que eu vou... Charles, manda, Tiringa, mandar um abraço para o meu pai, Hélio. Manda um abraço para o Hélio, Hélio. Um abraço para você, meu amigo Hélio. Tiringa, por que que você não foi mais fazer vídeo lá em Lopim? Essa pergunta aí eu vou responder. Rapaz, que... Responda o que? Pergunta não. Galera, é o seguinte. É... Na verdade, é... Essa situação dele aqui, de... Ele está com esse problema... Não, não caguejo, não. A situação de eu não fazer... Olha, a situação de eu não fazer vídeo em Lopim. Você quer que eu lhe diga, rapaz? A verdade. Esqueça. Não, esqueça, não. Lopim... Para mim, é um... É meu camarada. Não somos amigos, não, porque pobre não é amigo, não tem amigo, não. Somos camarada. Agora, um cachorro que eu trouxe daí da casa dele para aqui, que botei aqui, que ele fez o que fez... Esquece. E fez o que fez aqui, e me deixou com o rabo na mão, então... E está fazendo a mesma coisa aí, viu? Esquece. Galera, é o seguinte... Então, eu quero nem saber... Galera, é o seguinte... Não, tem que ser assim mesmo, não tem negócio de galera, não. É desse jeito mesmo. Por favor. Viu? Vem aqui, nas nossas redes sociais e nossos canais. Vocês vêm para rir, se divertir e aprender um pouco sobre a natureza, que é muito pouco que eu sei, mas o pouquinho que eu sei, eu tento passar para vocês. Tiringa vem desconfortável, realmente. O que está acontecendo? Lopim é uma pessoa do coração gigante, é um senhorzinho de idade. A gente começou a fazer um trabalho com ele lá no passado, né? Enfim, e ele... Ultimamente, realmente, ele mudou um pouco, mas assim, não, ele... Lopim é uma pessoa do coração gigantesco. É a idade dele, é a idade um pouco avançada, mas ele é uma pessoa 10. Eu vi nos últimos vídeos que a gente fez aqui, que tem muita gente criticando ele. Mas, galera, não critica o Lopim. Lopim é uma pessoa de ouro, uma pessoa do coração gigante, é um senhorzinho de idade. Ele só precisa de alegria e, ao contrário de... É um inocente, né? É um inocente. É um senhor, assim, de um coração... Eu tenho um amor por ele, eu tenho uma consideração por ele, como se fosse o meu pai, meu avô, sei lá, de repente, o meu filho. E, assim, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Desculpa, galera, desculpa. É um inocente que faz o que os outros mandam. Não, esquece isso aí. Eu só sei de uma coisa, galera. Vamos para frente. O tempo mostra tudo. Acho que vocês entendem o que é isso. Só mais uma coisinha. Desculpa, eu não gosto de... Só mais uma coisinha. A gente engana muitos por pouco tempo. Poucos por muito tempo. Mas nunca todos ao mesmo tempo. E vamos para frente. Vamos falar de coisa boa? Ó, tem uma pergunta aqui para você agora, fresquinha, ó. Tô, e por que que você não gosta que compare você com Tiringa? Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, por que que não gosta que compare você com Tiringa? Tá, agora esse caba aí é um caba homem. É? Fez uma pergunta que eu gostei. Qual foi a pergunta? Eu não quero que compare, porque eu não quero que me compare com mentiroso. É só essa resposta que eu tenho para dar. Me comparar com mentiroso, se você quer saber da resposta, eu já dei. Agora, por amor de Deus, para me comparar com mentiroso, eu não quero que me compare de jeito nenhum. Então esse cara foi a pergunta melhor do dia? Foi. Isso aí, tá, isso aí, tem uma pergunta aqui. Esse cara não é pergunta fronjada, não? Não, isso aí não. Isso aí ele perguntou, porque realmente ele queria saber do motivo certo. Ô, Tonho, ó, é, cultura do Nordeste, milhão, milhão, cultura do Nordeste. Tonho, você tem dado em casa? Não, não. Você tem dado em casa? Bozó, bozó, aqueles bozózinhos de jogar. Mandou perguntar se você tem em casa. Se você tem dado em casa. Não, eu não sou jogador não, eu acho que quem tem dado na casa é um conto, ela dá para fazer isso aí. Ele está fazendo a pergunta, logo que ele está fazendo a pergunta é porque ele vebe disso. Ele vebe disso, é? É. Rosilene Cardoso, um abraço Rosilene Cardoso, tudo de bom. Vamos que vamos e estamos juntos. Vamos falar de coisa boa, gente. Coisa boa é o que importa e é o que interessa. E outra coisa, já temos aqui... Caramba, quanto tempo de live? 50 minutos. Está na hora de encerrar, galera? Bom, Tiringa já se largou para acolá, bravo virado no potó, como diz a gente aqui. Mais bravo que um siri na lata de água quente. Também, como é que não fica? Você chamou o homem para conversar, imediatamente você não botou ele para desabafar e pronto. Não, esquece. Vamos falar. Não, não, não. Então... Vamos lá.